Fala galera, hoje vou dar algumas informações de uma das linhas de alto-falantes mais famosas e premiadas no mercado brasileiro, a linha Hammer da Eros. O primeiro modelo foi o 3.0K, lançado em torno de 2010, especialmente para projetos de som automotivo pancadão que estavam em crescimento no mercado. Ele chegou para concorrer diretamente com os modelos famosos da Ultravox, a linha pancadão de 1100 e 1500 watts, que eram muito comercializados, e também ser uma opção dentro da Eros alto-falantes juntamente com o MB 2.2. Porém, este tinha uma resposta mais ampla e frequência de ressonância mais baixa, sendo muito utilizado em projetos automotivos e também profissionais, assim como o GDS Eros de 1000 watts. O Hammer tinha design marcante da nova borda que é utilizado até hoje, pancadas bem secas e alto valor em rims para a época. O modelo foi sendo aprimorado com o passar do tempo, mas também sempre mantendo as mesmas características para fazer frente nas competições de pancadão automotivo, surgindo modelos mais fortes posteriormente, como o Hammer 4.0K de 2000 watts RMS e o 4.7K de 2350 watts RMS. Porém, o modelo que chegou para marcar de vez a linha Hammer no mercado foi o modelo 5.2K com 2600 watts RMS. Ele trazia muitas novidades para os apaixonados por som automotivo, como o altíssimo valor em RMS RMS e um conjunto magnético com quatro imãs, duplo externo mais dois imãs internos. Além disso, outro diferencial é a nova carcaça com garganta avançada, para maior dissipação de calor da bobina. Seu peso, com em torno de 20kg, é monstruoso e todas essas características fez com que ele tivesse muito sucesso nos rastes de som automotivo, levando muitos campeonatos. Entre 2013 e 2014, foi uma época agitada. A Triton alto-falantes chegava no mercado de som automotivo e a Digital Designs, marca que não está mais no mercado brasileiro, lançou um modelo de 3600 watts RMS. Para concorrer com força, tivemos outra inovação da Eros no mercado, trazendo um dos primeiros alto-falantes híbridos. O Eros Hammer 6.5K contava com duplo imã externo e mais imã interno, porém, este sendo de Neo Dima. Três vezes mais sorte que os modelos de Ferriti. Com isso, o modelo ganhou maior sensibilidade, FS de incríveis 76 Hz e resposta de frequência extremamente ampla para um alto-falante pancadão, além do alto valor RMS, 3.250. Em seu design, ganhou reforço de cola externa na calota e novo logo, dourado com vermelho, um dos mais bonitos já feitos no mercado. O problema do modelo com o passar do tempo foi o custo do imã de Neo Dima, que com as variações no mercado, seu valor subiu bastante. E com isso, o pessoal ainda utilizava bastante o modelo 5.2K em competições. Tanto que ele e alguns outros modelos da marca Eros ganharam uma atualização com a versão Black, que era com o conjunto magnético pintado em preto. Em 2016, tivemos outro lançamento da marca, o modelo 7K, com 3.500 watts RMS, de sensibilidade de 93 decibéis. O modelo abandonou o imã de Neo Dima. E para ter melhorias de desempenho, na faixa dos médios, ganhou uma calota com formato de ponta de bala. O desempenho e o valor de mercado agradaram, pois em algumas épocas chegou a ficar mais barato que os modelos com imã de Neo Dima. Porém, o mercado não gostou muito do seu design e ficou somente um ano com o modelo de competição da marca. Já em 2017, com a Seven Driver chegando no mercado com a sua linha Thunder, a Eros reformulou o modelo 7K, com o novo 7.2K, que está em linha até hoje. Seu conjunto motor foi totalmente reformulado, possuindo frequência de ressonância de 76 Hz, novas janelas perimetrais na carcaça para otimizar a dissipação de calor, além do novo design na calota, pintura dourada na carcaça e o conjunto magnético também pintado em preto. Voltando às raízes, que nem o modelo 5.2K, o 7.2 faz muito sucesso em competições. E apesar de existirem modelos modelos mais fortes, como os modelos da Oss, Hard Power, Spider, etc, os modelos mais presentes nos campeonatos pancadão, junto com o modelo Hammer, tem sido os modelos TR 4350 Triton e o Seven Driver Thunder Bass 5K7. E para você, qual o melhor alto-falante pancadão no mercado? Deixe sua opinião. Para mais informações, acesse somoautomotivobr.com.br. Se gostou do vídeo, vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais!